Cada chapéu de palha tem uma profissão determinada, o que não significa que eles não possam ajudar em outras profissões. Mas sempre é bom ter um perito naquela área para o melhor desempenho do bando. Com isso em mente, quais são as profissões que faltam nos Mugiwaras e quem poderia ocupar cada uma delas. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo sobre os Mugiwaras e agora sobre profissões que faltam no bando. Você vai assistir esse vídeo até o final e vai me dizer quais outras que faltam que eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Mas a gente tem uma playlist completa só falando sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mirante Carrot Enquanto esteve com o chapéu de palhas, a Carrot ficou encarregada dessa tarefa. O mirante é uma pessoa que fica na parte superior do navio, posicionado para aumentar a visibilidade sobre a curvatura do mar. Nessa altura, ele pode observar inimigos ou ilhas próximas e assim avisar a tripulação sobre um perigo iminente. Mesmo que o Zoro faça essa tarefa de maneira indireta, já que seu local de treinamento fica na parte superior do navio, ainda assim é uma profissão que merece atenção e alguém perito só para desempenhar esse papel. Enquanto o Zoro não estava, a Carrot desempenhou muito bem essa tarefa, sem contar o seu nível de poder como adição ao bando, ainda mais com sua forma sulongue, capaz de atrasar todos os navios inimigos facilmente, quando os Mugiwaras estavam fugindo do território da Big Mom. Mas como a Carrot não vai mais navegar com os Mugiwaras, meio que essa profissão ficou de lado, e o Zorão vai continuar fazendo ela, de maneira indireta, mesmo sendo o espadachim oficial do bando. Diplomata Vivi Um dos principais motivos da princesa Vivi continuar no seu país e não navegar com os Mugiwaras, foi o amor que ela tem pelo seu povo e como gosta de cuidar deles sendo uma princesa. Mas se um dia ela vier se tornar uma Mugiwara, pode desempenhar uma função feita especialmente para ela, já que agora ela não pode voltar para o seu país, o seu pai foi morto e o Yumu-sama está atrás dela. Então o único local para mantê-la segura é junto com os Mugiwaras. A Vivi ficaria responsável pelos acordos e alianças do bando com outros países, marinha e governo mundial como diplomata. Agora que o Luffy é um Yonkou, ele não pode fazer só o que der na telha, ainda mais porque qualquer ação sua pode resultar em uma guerra generalizada. A princesa Vivi seria aquela a mediar situações para que o bando tivesse uma ótima relação com outros países, e até adquirisse outros territórios como seus aliados para carregarem a bandeira do bando. Ainda mais porque o Luffy precisaria de uma pessoa como mediador de acordos, e até alianças com outros piratas e marinha. Algo que se dependesse só do Luffy, ele não aceitaria, porque ele só quer meter socão na cara de todo mundo. Mas seu maior papel seria convencer o Luffy de fazer alianças e não fazer loucura no território dos outros. Algo bem difícil de fazer, que a Nami geralmente não consegue. Mas a Vivi poderia conseguir, assim como fez quando os Mugiwaras foram atacados pelo povo de Drun. Ela conseguiu fazer o Luffy não brigar com eles e abaixar a cabeça pedindo ajuda para a Nami. Espião Bonkley Assim como a Vivi, o Bonkley teria papel importante no bando do Yonkou Luffy, pelo mesmo motivo citado anteriormente. Como o Luffy é um Yonkou, qualquer ação sua poderia resultar em uma guerra generalizada. Mas por esse título também traz riscos, e o Luffy corre o risco de ser pego em uma armadilha durante suas viagens a diversas ilhas. Por isso, Bonkley com a sua fruta da imitação, poderia se infiltrar nas ilhas antes do bando atracar, para analisar toda a situação do país e assim passar as principais informações ao bando. Claro que o Luffy odiaria saber informações adiantadas, já que perderia toda a magia da aventura, mas ele nem precisaria saber disso. Com as informações obtidas e com o bando sabendo como o Luffy é, já planejaria algo sabendo da loucura do Luffy ou utilizando dela como benefício ao bando como um todo. Então Bonkley seria um ótimo personagem para essa profissão. Sem contar que com isso eles se tornariam Mugiwara, e os outros se sentiriam mais tranquilos ao saber informações adiantadas sobre as ilhas em que estão. Aprendiz Otam A gente sabe que o mar não é um local seguro para uma criança, por isso o Luffy sempre era rejeitado pelos Shanks quando pedia para navegar com eles. Mas ainda assim existiram diversos bandos que não se importavam em ter crianças a bordo, e essas crianças adiam como aprendizes. No bando do Doflamingo podemos contar o Lau, a Sugar, a Baby Five, o Buffalo, o DeLinger e por aí vai. Todos esses começaram como aprendizes quando criança, até se tornarem membros oficiais do bando. No bando do Roger tivemos Shanks e Bug, dois aprendizes que iniciaram suas próprias tripulações depois que o bando foi desfeito, e agora se tornaram Yonkos. Então no bando do Luffy não poderia ser diferente. Existiam duas opções para aprendizes no bando. Esses eram a Otama e o Momonosuke, mas o Momonosuke acabou sendo Jukusurado e se tornou fisicamente um adulto, e por isso se tornou Shogun de Wano. Já a Otama ainda é uma criança e se tornou aprendiz da Shinobu. Não só isso, mas ela pediu para navegar com o bando quando eles se encontrassem mais uma vez. Pedido aceito pelo Luffy caso ela souber usar Ninjutsu quando esse momento chegar. Sem contar que levar a Otama para navegar com o bando é uma forma do Luffy cumprir a promessa do Ace com ela, uma promessa que o Ace nunca pôde cumprir. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Cientista Vegapunk. A gente sabe que o Frank estudou todas as antigas plantas do Vegapunk, e com isso conseguiu atualizar o seu corpo e o Sanya para terem evoluções tecnológicas absurdas. Mas assim como o Sop não era o carpinteiro do bando antes do Frank, o Frank não é o cientista do bando. Na verdade ele e o Sop não são cientistas, mas vão ter que trabalhar com ele, e eles darão uma ótima equipe de criação e evolução tecnológica para o bando. Então não poderíamos pensar em outro senão o Vegapunk como cientista oficial do bando, e também o maior cientista do mundo de One Piece. Na verdade ele já vai navegar com o bando do Chapéu de Palhas agora, depois que eles conseguirem fugir da ilha de Egghead, mas não sabemos por quanto tempo. Só que o Vegapunk se dividiu em 7 partes, o original e mais 6. Então fica a dúvida, se o Vegapunk entrar para o bando do Chapéu de Palhas vai ser o original, uma cópia ou todos juntos? Acredito que todos juntos não seria possível, pelo menos não se for entrar oficialmente, então só um deles pode ser o Mugiwar oficial, e descobrir toda a verdade do mundo com o Chapéu de Palhas na última ilha, o que faria a mente original do Vegapunk ter todo esse conhecimento, então todos os outros também teriam. Também não acredito que o Vegapunk original ainda tenha toda a vitalidade para uma jornada perigosa em busca da última ilha, ou tornar o Luffy o rei dos piratas, o que faz a gente pensar que o original ainda pode se refugiar com os revolucionários, como o Dragon já tinha convidado ele no passado, enquanto um dos seus clones vai com os Mugiwaras. Agora se for para apostar em um deles, seria a Lilith, a primeira Vegapunk a encontrar com os Mugiwaras, e aquela mais esquentada, uma que casa perfeitamente com a loucura que é o bando do Chapéu de Palhas, e também carrega toda a juventude inconsequente do maior cientista do mundo, sendo aquela que carrega sua personalidade malvada. Então se for para um dos Vegapunks entrarem para o bando, e ainda ser o cientista oficial do bando, essa vai ser a Lilith. Escritor Yamato, assim como a última jornada do bando do rei dos piratas Gold Roger foi imortalizada em um diário de bordo pelo Oden, a última jornada, ou pelo menos todas as descobertas da última ilha tem que ser imortalizadas e contadas no futuro, com o bando do Chapéu de Palhas. Então um ótimo personagem que poderia fazer esse papel, e também se denomina Oden, é a Yamato. Seguindo os passos do homem que ela mais admira, e até quis personificar, ela poderia muito bem entrar para o bando do Chapéu de Palhas, e se aquela escrever e imortalizar toda a jornada final do bando, até o momento que o Luffy se torna rei dos piratas. O desafio é guerra contra o governo mundial, e o nascer do amanhecer de uma nova era, em um mundo sem o controle de um só, como é atualmente com o Insama dominando tudo pelas sombras. Essa profissão já era para ter sido ocupada pela Yamato, que passou o arco de Wano inteiro, declarando que iria navegar com o bando após a guerra, para assim cumprir o seu sonho de ter aventuras grandiosas como as do Oden. Mas ela mudou de ideia com o incidente com o Almirante Aramaki, quando percebeu que o pai de Wano só era seguro pela presença do Kaido. Depois que ele caiu, diversas pessoas fortes podem virar sua atenção para o pai de Wano e todas as suas riquezas. Então ela resolveu ficar para proteger o pai de Wano e treinar o Momonosuke até ele se tornar tão forte, ao ponto de proteger o pai de qualquer um que queira atacá-lo. Mas ela prometeu que vai começar a sua jornada pelo pai de Wano com o Oden, então vai poder finalmente zarpar para o mar em algum momento. Quando isso acontecer, ela vai finalmente entrar para o bando do Chapéu de Palhas e se tornar a escritora oficial do bando. Espero que isso aconteça logo, e que ela possa documentar toda a história final do bando, uma história que vai ficar imortalizada por todas as eras. Combatente Katakuri. Levando em conta que agora o Luffy é um Yonkou, ele não pode mais sair doido correndo em direção aos seus inimigos em uma batalha ou guerra. Assim como na Guerra de Marineford, Barba Branca foi o último a entrar efetivamente na guerra, e os Yonkou são figuras que um pirata qualquer normalmente não vê, o bando do Chapéu de Palhas precisa de um combatente de profissão. Sei que Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe, além das suas profissões, também são lutadores. Mas essa não é sua profissão, e o bando ainda precisa de alguém que seja um líder na linha de frente, alguém que sirva tanto para atancar, quanto para ordenar os outros membros do front, já que o Yonkou não lutaria de cara na guerra, ou teria que guardar suas forças para os mais fortes dos inimigos, além de ser alguém que luta muito bem, e que tem uma resistência absurda. Deve saber sobre estratégias de guerra, e ser carismático o suficiente para que os outros possam seguir suas ordens como se fosse um vice-capitão. Alguém com todas essas características e que seria uma grande adição ao bando seria o Katakuri. Ele tem força, resistência e o carisma de um rei, além de que tem uma Akuma no Mi muito parecida, ou quase igual ao do Luffy, quando o quesito é Gomu Gomu no Mi ou Sirti-Ka. Então é como se o bando passasse a ter um segundo Luffy, só que responsável, na linha de frente de futuras batalhas ou guerras, enquanto o Luffy e o Onkou esperaria o momento chave para lutar, ou iria atrás do inimigo mais forte dos bandos inimigos, sem se preocupar com os seus aliados, já que eles teriam alguém de frente que protegeria todos eles. De qualquer forma, o Katakuri se tornar um dos Mugiwaras seria uma ótima adição de poder ao bando, tanto em força quanto em questões táticas, e todo fã de One Piece adoraria ver isso. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual outras profissões ainda faltam no bando e quem poderia desempenhar essas tarefas. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Mas vocês sabem quem são os outros personagens que não entraram para o bando e por que eles não entraram? Eu já fiz um outro vídeo só comentando sobre isso e uma playlist completa só falando sobre os Mugiwaras. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! E aí E aí